Amigo de tantos caminhos Amigo de tantas jornadas Cabeça de homem Mas um coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa De portas abertas Amigo, você é o mais certo Nas horas incertas As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém Pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé, de carinho Me dá a certeza Que eu nunca estive sozinho Você é meu amigo de fé Meu irmão Camarada Sorriso e abraço Festivo da minha chegada Você que me diz Você que me diz as verdades Com frases abertas Você é o amigo mais certo Das horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Você é o meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Esse cara é meu amigo T真的很ouch T amer itiary As vezes é meu amigo Certo Tivo Tivo Lá Tu Ou Tivo Tivo Legenda Adriana Zanotto